Já tirou o apêndice e ainda continua com dores agudas no lado direito? É importante procurar um serviço médico para avaliar o seu caso clínico. Como você já tirou o apêndice, provavelmente não é apendicite. De qualquer forma, precisa ser investigado. Apendicite é um processo inflamatório infeccioso do apêndice, um órgão intestinal localizado na região inferior direita do abdômen. Quando se realiza a cirurgia de apendicite, o apêndice é retirado e por isso não é possível haver outro episódio de apendicite. Após a cirurgia, a região da cicatriz pode ficar sensível e devido ao processo de cicatrização, pode haver formação de bridas intestinais que ocorrem entre as alças intestinais. Essas bridas podem causar desconforto e dores, o que pode justificar o retorno da dor no lado direito. Porém, essa dor é bem diferente da dor de apendicite e geralmente possui menor intensidade, além de não vir acompanhada de outros sintomas, como vômito, febre, etc. Outras patologias e situações podem explicar a dor no lado direito inferior do abdômen, como, por exemplo, ovulação, cisto no ovário, gravidez ectópica, constipação ou infecção intestinal. Caso essa dor seja persistente, procure um serviço de saúde para uma avaliação. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.